Tu quica tudo é se ficar, tu quica tudo é se vai Mulher, quica de novo, tu tá gostosa demais Mulher, quica de novo, tu tá gostosa demais Tu quica tudo é se ficar, tu quica tudo é se vai Mulher, quica de novo, tu tá gostosa demais Mulher, quica de novo, tu tá gostosa demais Quica, quica, quica vai Quica, quica, quica vai Mulher, quica de novo, tu tá gostosa demais Quica, quica, quica vai Quica, quica, quica vai Mulher, quica de novo, tu tá gostosa demais Mulher, quica de novo, tu tá gostosa demais Tu quica tudo é se ficar, tu quica tudo é se vai Tu quica tudo é se ficar, tu quica tudo é se vai Mulher, quica de novo, tu tá gostosa demais Mulher, quica de novo, tu tá gostosa demais Tu quica tudo é se ficar, tu quica tudo é se vai Tu quica tudo é se ficar, tu quica tudo é se vai Mulher, quica de novo, tu tá gostosa demais Mulher, quica de novo, tu tá gostosa demais Quica, quica, quica vai Quica, quica, quica vai Mulher, quica de novo, tu tá gostosa demais Quica, quica, quica vai Quica, quica, quica vai Mulher, que cá de novo, tu tá gostosa demais Mulher, que cá de novo, tu tá gostosa demais Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado